Olá pessoal, nós somos a companhia Tempo de Brincar. Somos artistas, pesquisadores e apaixonados pelas culturas populares do Brasil. Estamos aqui na nossa casa, estúdio, ateliê, preparando essa série para vocês conhecerem a beleza e a riqueza das danças e ritmos tradicionais aqui da nossa região sudeste. E nesse quarto episódio, nós vamos conhecer e brincar com o Moçambique. Dançando os ritmos brasileiros A eu vi São Benedito Na pedreira com Xangô Ai eu vi Nossa Senhora Brincando com o beija-flor Ai eu vi São Benedito Na pedreira com Xangô Ai eu vi Nossa Senhora Brincando com o beija-flor Ela brincava Ai eu sorria Ela cantava Ela é meu guia Ela brincava Ai eu sorria Ela cantava Ela é meu guia Ela nunca é minha guia Ah, eu vi São Benedito na pedreira com Xangô Ah, eu vi Nossa Senhora brincando com beija-flor Ah, eu vi São Benedito na pedreira com Xangô Ah, eu vi Nossa Senhora brincando com beija-flor Ela brincava, aí eu sorria Ela cantava, ela é meu guia Ela brincava, aí eu sorria Ela cantava, ela é meu guia Música Música Nos passos da história Oi, Chico Oi, Maria Oi, pessoal Oi, Marte Oi, Maria Oi, Chico Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar dessa dança tão linda Que é o Moçambique Nossa, são muitas histórias que essa dança carrega Existem grupos de Moçambique nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás Uau A dança do Moçambique é uma mistura de cortejos reais africanos e das procissões católicas Tudo começou quando os povos banto vieram dos reinos de Angola, do Congo e de Moçambique na África E quando chegaram aqui no Brasil no período da escravidão Se uniram formando as irmandades e confrarias do Rosário e de São Benedito E é em louvor a esses dois santos, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que os cortejos de Moçambique são realizados As músicas tocadas pelos tambores e caixas são acompanhadas pelos moçambiqueiros Que dançam com chocalhos feitos de guizos, chamados de paiás, presos nas pernas, fazendo um som alegre e cheio de movimento Em Minas Gerais, Goiás e na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, existem outras variações de Moçambique Com outro tipo de chocalhos, chamados gungas Que são feitos de latas e ficam presos nos tornozelos Deixando os passos e sapateados cheios de ritmo e de belas sonoridades Cada momento do cortejo tem um ritmo diferente Fazendo a música acompanhar as descidas e subidas das ruas Em toques chamados de sambado, valsado ou rancheira e marchinha Na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, os grupos de Moçambique usam bastões de madeira Que servem tanto como instrumentos de percussão, como também de elementos para as coreografias Fazendo desenhos no chão, onde os moçambiqueiros criam seus passos Ah, e essas figuras de chão têm nomes tão bonitos que só vêm Ó, estrelinha, linhas de chão, rodas de guerra, ondas do mar e cruzeiro Ah, essas histórias do Moçambique estão me deixando com vontade de brincar Vamos, Chico! Vamos! Vamos, Iovarte! Vamos! Mas antes, vamos dar um viva aos mestres moçambiqueiros! Viva! Viva as danças e brincadeiras populares! Viva! Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau, pessoal! Oi, pessoal! Estamos aqui com a nossa amiga Jéssica Moraes para brincar com a dança do Moçambique Oi, pessoal! Hoje nós vamos usar cabo de maçora para brincar Vamos começar marcando o ritmo da música cruzando os nossos bastões Agora vamos colocar mais um movimento junto com esse ritmo E a gente vai precisar treinar bastante E agora vamos brincar com as figuras de chão Vamos colocar os bastões no chão e experimentar passos entre os espaços Agora é minha vez! É, dançar moçambique parece difícil! Mas, na verdade, é super divertido! Agora é só chamar seus amigos e inventar outros movimentos! Então, pessoal, agora é só descobrir mais músicas, histórias e brincar de dançar com o Moçambique E esperamos vocês no próximo episódio, que está uma delicadeza! Nós vamos brincar e dançar as cantigas de Niná! Até lá! Tchau! 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 Tchau!